Casaroto, meu amigo, recentemente nos conhecemos, né, Casaroto, numa reunião do Menemini, realmente o deputado tem nos ajudado muito na questão de saúde, o secretário Adir, que eu conheci pessoalmente hoje, só conhecia de nome, e o Edson Zondra, que sou testemunha como ex-diretor clínico, tudo que ele disse é que ele realmente, há algum tempo, ele vem prevendo e lutando, né, com as armas que tem para tentar uma solução. Cumprimento a todos os que se fizeram presente nessa noite de frio, né, aqui. Pena que foi pouca gente, acho que poderíamos ter mais participação popular. Cumprimento o doutor Jonatas, diretor técnico do hospital, o doutor Cleber, o nosso coordenador da UTI, e quero inicialmente se discordar em algumas palavras do doutor Jonatas no que diz que nossos médicos não são qualificados, eu discordo. Eu acho que o nosso corpo clínico do hospital é um corpo clínico muito bom, corpo clínico que dá a vida, né, para salvar pessoas. Então, eu discordo, né, dessa postura. A não vinda de médicos para a vacaria talvez não tenha a ver com localização, mas talvez, no meu ponto de vista, tenha a ver com uma questão administrativa, que é a forma de... No nosso hospital hoje, nenhum médico tem garantia nenhuma. Os nossos médicos não são funcionários do hospital. Os nossos médicos estão lá, prestando serviço, sem nenhum tipo de contrato, é tudo verbal, é tudo... O colega que tiver um AVC, tchau. O doutor Bardeta faleceu, né, nenhuma homenagem recebeu. O colega nosso de 60 anos de medicina em Bacanã. Então, essas coisas pesam, né, e talvez isso seja uma das causas de muitos colegas não virem para cá. Eu acho que hoje em dia a segurança do trabalhador, a segurança trabalhista é importantíssima. Você não pode vir para um local e ficar à mercê, né, da boa vontade do hospital ou da prefeitura, ou seja, de quem for, para ter um emprego. Então, essa é uma coisa, assim, que precisa ser urgentemente revista. Falando assim, eu vi muito, muito... Está na moda agora o mimimi, né, ah, por quê? Mas não vi... O doutor Jonatas não apresentou solução, o Edson não apresentou solução, ou proposta de solução. E eu acho que o objetivo de uma audiência pública é nós termos, buscarmos ideias, né, é buscarmos soluções para os problemas que estão na nossa parte. Dizer que estamos vivenciando uma situação de guerra, que vai morrer a gente... Tá, e aí? E o que nós vamos fazer? Vamos ficar parados assistindo, vamos ficar conversando com pessoas de outros países? Não, é isso. A nossa realidade é a realidade de vacaria. E nós precisamos resolver isso aqui. Todos os hospitais hoje estão passando por dificuldades. Agora, o Cleber falou bem, né, acho que foi o Cleber que falou, que quando nós estamos com dificuldades, a gente corta despesas, corta... Mas a gente não mata o filho, né, a gente não pode deixar o Cleber fechado. É um hospital de 160 leitos, que atende mais de 100 mil habitantes, eu acho que nós estamos discutindo o fechamento de futebol e é inocenso. É algo que não podemos estar discutindo. Ouvir o secretário falar da questão das especialidades é problema do Estado, discordo do senhor, nós somos gestão plena de saúde, então o problema é nosso. O problema é de vacaria. A partir do momento que nós assumimos, erradamente no meu ponto de vista, a gestão plena, nós assumimos a coisa ruim que vem junto. Então, a questão das especialidades, de contratação das especialidades, não depende do Estado. Depende de um acerto entre município e hospital e médicos. Falando nessa questão, o TI, que eu acho que é a nossa maior preocupação, eu acho que está na hora, fechar a UPA seria um retrocesso. A partir do momento que tu tens a UPA, eu fui contra, fui o primeiro diretor da UPA, fui eu, e eu todo o tempo fui contrário à UPA. Eu chamava a UPA de Centro de Referência de Atendimento de Urgência, CRAW, porque o custo de manutenção da UPA era certo que seria 400, 400 e poucos mil por mês. Então, eu acho, uma proposta que eu tenho concreta é a da UPA, definitivamente assumir a função de pronto atendimento e o hospital assumir a sua vocação de atendimento de urgência e emergência. Quando fui diretor clínico, batalei muito por isso, e o doutor Sérgio, as lágrimas do doutor Sérgio não me comovem mais, porque o doutor Sérgio, para chorar, é um artista, foi o primeiro a dizer que nós teríamos que atender a todos que chegassem. Eu acho que tu está gastando 400 e poucos mil para manter uma estrutura aberta. Tu vai... Qual é o custo hoje, e depois eu gostaria que o Edson soubesse, ou o Alessandro, qual é o custo da emergência hoje? E quantas urgências e emergências realmente nós atendemos? Isso é uma coisa que equaciona isso. É dinheiro que sobe. Então, deixa a UPA. SAMU, a legislação do SAMU é clara. O paciente sendo atendido pelo SAMU e município que tem a UPA tem que ser encaminhado para a UPA. E o médico da UPA é o treinador. Aqui não. Aqui pega o cara... Tem uma determinação da secretaria, não sei se o Aldir sabe disso, eu tive uma discussão muito ríspida com o SAMU, com a coordenadora do SAMU na época, que a secretária resolveu que o paciente que estivesse deitado na rua, alcoolizado, tinha que ser levado para a emergência do hospital. Então, o que é isso? O hospital não é albergue? Lá nós estamos... A focação é atendimento de urgência e emergência. E isso até hoje, em vigor, eu vejo a ambulância do SAMU descendo lá com o paciente alcoolizado. Então, a equação disso, eu acho que passa por uma reestruturação de todo o nosso sistema. Nós temos médicos cubanos atendendo em vacaria. Os médicos cubanos já tiveram duas férias em menos de um ano de atendimento, todos esses dias. Eles atendem 16 pacientes. Era a maior crítica do médico brasileiro que o médico brasileiro era perdiçoso e atendia 16 pacientes. Vem o cubano como salvação e atende 16, tem um dia de folga para estudar. Não é que isso? Então, assim, nós precisamos reestruturar. Fazer a atenção básica funcionar. A unidade básica de saúde dá o atendimento, o ESF funcionar. a UPA ser a triadora, não o hospital. E o hospital atender urgência e emergência. O fechamento da UTI seria um retrocesso sem precedentes para nós. Como o doutor Jómatas disse, as cirurgias de pacientes idosos nós não faríamos mais. Já morreu paciente jovem de embolia pulmonar depois de cirurgia ortopédica, jovem que é de 50, 60 anos. E se nós não temos UTI? Não vamos poder fazer nada. Cirurgias mais complexas, o doutor Túlio, pacientes oncológicos, o doutor Leandro, vão operar o quê? Então, nós vamos, na verdade, virar um postinho de saúde em um hospital que nem o hospital de Bom Jesus e vamos mandar para onde? Aí o doutor Jómatas falou, bem, vamos encaminhar para onde? Caxias não nos recebe? É uma novela? Se você acompanhasse aquele caso da menina com o TCM, que ficou quantos dias? Dois dias na emergência lá, que nós tivemos que fazer gato, sapato, para conseguir transferir. Então, são coisas assim que nós precisamos de solução. Não adianta discutir. Não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Questão de especialidades. Neurologista nós temos. Temos o doutor Alexandre, temos cardiologista, nós temos três. Em breve teremos quatro. É questão de acerto. Então, não precisa ter sobreaviso que você pode pagar por atendimento. Ah, não, só tem o neurologista, não dá para fazer. Pelo Ministério Público, não está aqui. Nós fizemos uma denúncia contra o SUS e num acordo que o Edson estava presente e o Ministério Público deveria fazer um termo de ajuste de conduta, o qual deveria ser homologado no próximo contrato, e isso eu vou cobrar do Ministério Público, nem que seja via judicial, na questão da ressonância magnética, na questão do encodopla, na questão das especialidades. E o promotor ficou de fazer esse termo de ajuste de conduta entre município e hospital. Não ouvi mais falar depois daquela audiência. Então, nós temos sim, os vereadores têm que cobrar do Ministério Público. Da onde vai vir o recurso? Bom, vamos equacionar. Agora, não podemos mais ficar nessa aí de não termos dinheiro, o município tem que dar dinheiro, o município não recebe do Estado, o Estado não recebe do governo federal e a população. Vamos deixar morrer aqui na nossa frente. Nós temos 110 médicos ativos em vacaria. Então, eu acho que é a hora que nós buscarmos solução. E eu estou propondo hoje, eu queria entregar depois para o Marcos Lima, como presidente dessa CPI, uma proposta da criação do Conselho de Gestão Participativo do SUS. então, vamos discutir. Não podemos deixar a UTI estar fechando para estar fazendo uma audiência pública. A dia, os intensivistas já denunciaram esse contrato, já foi, já contamos com o bom senso e a boa vontade deles por três ocasiões. nós éramos para estar sem a UTI desde janeiro. Janeiro, fevereiro, né? Março. Então, os colegas estão sendo, estão se sacrificando, estão ficando, estão aceitando, mas essa história para o contrato adivante, não. A parte da UTI já foi denunciada o contrato desde março. E nós estamos empurrando com a barriga, estamos empurrando com a barriga, estamos empurrando com a barriga. E aí? Agora vai fechar. Então, essas coisas, assim, nós estamos deixando tudo para a última hora, tudo para o... E ninguém tem uma proposta, ninguém tem, né? E vai ficar que vão pedir prorrogação de novo, eu fui diretor clínico, acompanhei muito isso, então vamos prorrogar o contrato, vamos prorrogar o contrato, vai entrar agora período eleitoral, os novos prefeitos eleitos, tá aí o Perito que é um dos candidatos, quem sabe vai ser uma das vítimas aí, Marcos Lima, né? Quem sabe, um de vocês vai, se eu ia prefeito com uma bomba, isso pressa a estourar no pó. Então, tá na hora de nós levarmos a saúde a sério, né? Acho que chega de brincadeira, chega de choradeira, de mimimi, não sei o quê, e vamos achar a solução. Eu acho que é o momento e eu acho que nós temos que discutir realmente os gastos, né? da Secretaria de Saúde e o ordenamento da saúde pública do município. Né? Posto tem que funcionar, Unidade de Saúde tem que funcionar, SF tem que funcionar, UPA tem que funcionar, hospital tem que funcionar, não adianta ficar mandando gente embora morrendo, não é dizer que o hospital não tem a sua faculdade, tem, tem muita culpa, né? E muita negligência, né? Muita negligência. Eu tenho denunciado isso, a gente sabe o que está acontecendo, mandando gente embora mal, aí dizem que os médicos mandam do consultório para internar, o senhor não acabou com isso, tem médicos internando igual, e os pacientes estão indo dos consultórios porque a emergência está mandando pacientes morrendo embora, e onde é que eles vão, doutor Jorge? A UPA manda internar, o doutor Sérgio chorando manda embora, o senhor não toma uma atitude, aí eles vão para o consultório particular, então acho que era isso, acho que é o momento da gente discutir, da gente estar buscando soluções, né? E... isso aí, eu espero que saia uma proposta concreta hoje daqui, ou pelo menos uma pré-proposta para não deixar o nosso hospital fechado. E aí,